Flávio, nessa manhã vocês conseguiram capturar aí, seria o chefe da quadrilha de roubo de cargas na região? É, ele tem o status de chefe, essa quadrilha. Parte dessa quadrilha já está presa. Existe contra ele uma dada de prisão, expedido pela justiça local, devido a sua participação em roubo de cargas aqui na região. O que nos chama a atenção é que essa quadrilha era composta por pessoas aqui da cidade e pessoas do Rio de Janeiro. Inclusive a amante dele participava efetivamente dos roubos. E ela já se encontra presa, nossa equipe aprendeu na cidade de Laranjão já faz algum tempo. Esse cidadão, além de cometer diversos crimes na região, em sua última investida, em que ele, juntamente com parte da quadrilha, roubou um caminhão no distrito de Bom Jesus, próximo aqui à Mulher, e logo após a vítima ser liberada do cativeiro por ele e pela amante dele, que também participou do roubo, ele, de forma sarcástica, ele orientou a vítima para que procurasse a polícia. E, num tom desafiador, né, disse que a polícia jamais iria colocar a mão nele. Alguns meses passaram, é verdade, ele estava fora da cidade. E, hoje, recebemos informação de que ele se encontrava na cidade. Agimos com rapidez e efetuamos a prisão dele no Carrador de Melo. A prisão dele é muito importante. Isso vai dar uma paz aqui, nas estradas aqui, que circundam a região de Mulher. É, com certeza, foi um trabalho muito bem feito por toda a equipe, né, e que corou agora com a visão desse indivíduo aí. E, hoje, a gente vai dar uma paz aqui.